Depois de mais de 20 dias de apagão, o fornecimento de energia no Amapá foi normalizado e o INSS vai antecipar o pagamento dos benefícios para os moradores do Estado. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Manoela, bom dia a todos. Olha, o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, será pago a partir do primeiro dia útil do cronograma, já agora em dezembro, de acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje. E vai durar até que esteja em vigor o decreto do Estado de Calamidade Pública no Estado do Amapá. Esse fim deve ser decretado pelo governo federal. Ainda segundo a portaria, o valor antecipado dos benefícios deverá ser ressarcido em até 36 parcelas mensais fixas. a serem pagas a partir do terceiro mês após a antecipação. E será feito um desconto na renda, porém, sem a cobrança, sem nenhum custo e sem nenhuma correção. E Manoela, quanto ao fornecimento de energia no Amapá, ele já foi normalizado após mais de 20 dias de apagão. Com a entrada em operação de um novo transformador, o sistema elétrico do Estado agora conta com uma geração de energia bem mais segura. Vamos conferir na reportagem. O segundo transformador na subestação Macapá foi energizado, permitindo o restabelecimento completo da eletricidade nos 13 municípios afetados no Estado. Com 100% da energia de volta, a Companhia de Eletricidade do Amapá informou por meio de nota que o rodízio do fornecimento foi oficialmente encerrado nesta terça-feira. Desde que a explosão num transformador da principal subestação do Amapá causou o blackout no dia 3 de novembro, o governo federal fez uma força-tarefa para atender a população e criou um gabinete de crise. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou R$ 21,5 milhões ao Estado. Já as Forças Armadas transportaram equipamentos, como purificadores e geradores de energia, além de alimentos e água potável. Em visita ao Estado no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma medida provisória que vai isentar a população amapaense da conta de luz por 30 dias. O que é isso?